Você não sabe quem é seu inimigo Você está completamente certinho Oi, amigos do showlivre.com Acabei de chegar em frente a uma loja antológica Para a música pop brasileira da década de 80 e de sempre Estou na frente da Baratos e Afins Loja de Luiz Calanca O cara que sempre investiu e continua investindo Na boa música brasileira Vamos lá Acho que a maior raridade que tem aqui é esta Vem meu amor Vem meu chuchu Vem bem pertinho Faz dentro do clube Isso é boa música, hein? Vou perguntar a boa Luiz da Baratos Quem está fazendo com este disco aqui E eis que surge diretamente do banheiro Mister Luiz Calanca Calanca Quantos anos você está aqui na galeria? 20... Vai para 28 anos, cara 28 anos já? 28 Quando você chegou aqui não tinha uma loja Não, só tinha você aqui, lembra? Porque eu fiquei tão puto com o Clemente Um dia, porque eu estava um dia carregando A madeira que seria o mezanino da loja E não cabia no elevador Eu subi pela escada rolante Feito um camelo com aquilo E eu com a mão toda cheia O cara fala para mim Me dá um cigarro Vai, é merda Você era farmacêutico, cara? Eu era farmacêutico, cara Eu vendia remédio Aí eu pensei Bom, para mudar para ré maior, ré menor Não falta nada Quer dizer, eu já tinha experiência Vender droga, né? Mas, ah, eu só vendia umas drogas musicais Não, é sério Porque no tempo de farmácia Era um terror, cara Porque você tinha que explorar a saúde do pobre Eu dei uma injeção no Jorge Maltino Engraçado Ele um dia apareceu com o dente inchado O rosto inchado Ele estava com o dente inflamado E ele começou a brigar na farmácia Com o funcionário Porque não tinha carimbo na receita Só assinatura do médico E o cara não queria aplicar Uma injeção de benzetacil nele Aí eu reconheci o cara Eu era um maior fã dele Começamos a conversar E eu fiz aquele teste subcutâneo Um pouquinho da injeção na pele Para ver se não irrita E aí tinha que esperar meia hora Para ver o resultado daquilo E a gente foi conversando Nessa meia hora E aí chegamos até a falar De fazer o disco Pirata Que a gente veio fazer Muito tempo depois E nós não tínhamos credibilidade para isso E eu falei com o meu cunhado Que tinha uma loja de disco Na Vila Carrão E ele tinha uma certa experiência Ele que me trouxe para a galeria Ah, foi ele que te trouxe? O João João Ribeiro Ah, ele é o culpado então Ele é o culpado, cara Ele que me apresentou Uma loja aqui Eu dei uma coleção De Roberto Carlos Para o cara E ele me deu a loja Assim Para me pagar Uma mensalidade De legal mensal Mas não precisou Contrato Não, nada Foi uma coleção do Roberto Coleção do Roberto Valeouro É Como é que era a galeria Quando você abriu a loja aqui? Bom, aqui tinha muito Bom, a minha loja era um puteiro Era uma boate Tudo vermelho em cima Com foto de mulher pelada Essas coisas Eu que fui arrancando aquilo Limpando Enchendo de disco Para esconder aquilo Mas aqui tinha muito Tinha o bar O canal ali do lado Que o pessoal Ia lá Enchia a cara Depois ia para essas boates Na verdade Era uma casinha Que servia um drink Tinha um quartinho Logo veio o Fabião Da Punk Rock Depois veio o Márcio Da Music House Mas da turma velha aqui Acho que eu sou o mais velho Mas é Os punks frequentavam Que era A galeria era dominada Pelo punk Não tinha Não existia metal É mesmo Não tinha metal aqui Não tinha metal Na verdade Você que lançou A cena de metal Depois daquele SP Metal Foi? Fazer essas coisas Eu falo Tudo bem Eu tenho respeito Com as bandas Principalmente as que gravaram Aqui até Porque tem muita amizade Coisa e tal Mas eu fui meio O traidor do movimento Do metal Porque eu fiquei meio de fora Hoje aqui Todas as lojas da galeria A maioria A grande maioria Está nessa tendência Do metal E eu não consigo mais Chegar junto O que é realmente A barata se afins É um selo É uma loja Que tem uma variedade Uma diversidade muito grande De música pop Música jovem E é um ponto de encontro Onde a moçada Pode discutir Sobre música Trazer e apresentar O material novo É um espaço também Para as bandas Lançarem os discos É claro que não tudo Vai ter que passar Dentro de um critério seletivo Até porque a gente Não tem estrutura Como uma grande gravadora Para ir lançando Tudo que chega aqui O que sobra para a gente É aquelas bandas Que realmente Gravadora nenhuma quer Como era o caso Talvez dos underground Dos anos 80 Antes usava-se O nome de afins Para disco Comércio de discos afins E eu achei Estava na moda A palavra barato Que barato Aí deu aquele estalo Baratos afins E o baratos afins Ele tem um duplo sentido De discos baratos E discos afins Então as pessoas Chegam aqui e falam Baratos afins São o nome Mas também você quer afins A preço barato Não dá Os afins são caros E os baratos São baratos Você não sabe Quem é seu inimigo